Olá para todos novamente estou aqui hoje para ensinar vocês a fazer em troca de cor numa mesma peça você vai fazer um pouquinho com a cor um pouquinho com outra cor é muito simples já deixei aqui pronto gente um anel mágico com seis pontos e depois já fiz a segunda carreira com 12 pontos e agora eu estou lendo uma receita que pede que a terceira carreira seja de cor diferente mas depois eu vou voltar a usar essa cor e depois de novo vou usar essa aqui então eu não vou cortar os meus fios porque senão toda hora eu vou ficar cortando amarrando cortando barrando em determinadas receitas eu até posso cortar o fio se eu vou usar muito uma cor e depois mudar para outra eu corto fio tudo bem mas eu vou mudar toda hora não tem necessidade de cortar o fio eu vou levar esse fio junto comigo e vou trabalhar então com os dois fios bom para fazer a troca de cor é simples eu vou tirar minha agulha daqui eu vou pegar as duas argolinhas as duas duas laçadinhas ó do meu ponto de base vou tirar esse fio vou pegar o fio da cor que eu quero agora e vou colocar aqui ó depois que eu já introduzi aqui ó o meu fio eu vou prender esse fio então eu vou pegar os os dois fiozinhos que estão sobrando que é o fio que eu estava trabalhando e o pedacinho do fio novo vou passar aqui por baixo deles ó e vou prender meu fio isso aqui não é ponto tá eu só aprendi meu fio ó porque esses dois que empresas tá e vou continuar o trabalho e esses dois fios eu vou levar aqui atrás ó então eu venho aqui ó eles vão ficar ali faço meu ponto ó eles estão ali deixe eles aqui assim ó e vai ter esse fio aqui do dedo eles vão ficar aqui atrás assim ó do trabalho e eu sempre vou passar aqui por baixo deles e depois pela frente deles ó tá essa pontinha aqui desse fio novo eu dou uma puxadinha depois de alguns pontos e posso cortar não tem problema e para não atrapalhar e não ficar muito grosso e esse fio bege eu vou levando ele ó vou fazer fazer todo toda minha meu trabalho com o fio bege ó atrás de vez em quando eu dou uma puxadinha né para ele ficar sentadinho direitinho ó e venho trabalhando com o fio roxinho tá aí vamos supor que eu cheguei aqui ó e preciso fazer outra carreira com o fio bege que que eu vou fazer mesma coisa eu vou tirar aqui agulha pego aqui as duas argolinhas do meu ponto tiro esse fio e o fio bege já tá aqui eu passo ele para cá pronto e agora agora esse fio aqui ó dá uma puxadinha é que vai ficar no meio tem o eu venho ó faço o meu trabalho normalmente com o bege ó e vou levando o fio roxo junto e vai ficar ali no meio do meu trabalho ó e o roxo tá aqui de vez em quando eu dou uma puxadinha o fio roxo tá ali ó tá vendo e aí ó e não tem necessidade de cortar tem algumas receitas que eu corto inclusive tem receitas aqui no canal dependendo da situação a gente até corta o fio mas quando eu preciso usar os dois toda hora agora ó olha aqui vendo olha aqui dentro bom então não fica nenhum fio solto é assim que eu faço a troca de cor vou levando os fios bom eu tenho uma dica aqui para dar para vocês para eles não embolarem é interessante de repente você colocar um uma bolsinha e o outro uma bolsinha fecha eles vão ficar separadinhos mas às vezes acontece de embolar é só vocês irem desembolando aqui tá agora eu vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo um mini tapete uma mini toalhinha mini suplá então gente essa troca de cores é super importante principalmente quando a gente tá fazendo uma peça que vai dar para ver o outro lado tá então porque o outro lado fique limpo não tenha fios soltos essa troca de cores levando os fios é super importante então eu vou fazer de conta que isso aqui é uma mini toalhinha então eu tô trabalhando aqui normalmente chego aqui no final aí a receita pede para eu trocar de cor para fazer a minha próxima carreira então vou fazer a mesma coisa que eu ensinei lá no amigurumi pego aqui as duas argolinhas tiro ó e pego o fio o outro fio né da nova cor e passo e prendo ele aqui mesma coisa tá se a receita pedir para fazer aqui ó uma uma correntinha aí você vira né tem receita que não pede tem receita que pede você tem que seguir receita claro venho aqui bom nesse caso é de toalhinha de tapete eu vou ter um lado que eu vou eleger para seu direito que a receita mesmo vai mostrar né porque aí ela vai mostrar o gráfico que você que precisa ficar no direito e vai ter um lado avesso tá então eu vou eleger esse lado aqui que eu vou fazer agora como lado direito bom do meu lado direito não posso ter fio então toda vez que eu estiver trabalhando o outro fio vai ficar atrás vai ficar lá para o lado avesso esse aqui meu lado direito e o outro vai ser meu lado avesso eu vou trabalhar aqui ó eu vou trabalhar aqui ó da mesma forma que eu fiz lá o fio vai ficar ali no meio do meu trabalho e para trás do meu trabalho né sempre fios para trás não pode ficar aqui para frente tem que ficar atrás dou uma puxadinha de vez em quando ó venho trabalhando e trabalhando e trabalhando então ó esse é meu lado direito mas se eu olhar aqui atrás ó ele tá um bonitinho ah mas aí tanto faz claro que aqui se você tiver fazer um tapetinho uma toalhinha que seja só assim a troca de cor tanto faz o lado que você vai colocar mas se ele tiver desenhos então você vai ter que colocar do lado do desenho certo e aí você vai ter um avesso direito tá então eu venho trabalhando aqui ó continuo trabalhando ó eu viro o meu trabalho então aqui é o meu lado que avesso então gente esse fio ele vai ficar aqui do lado avesso ó agora eu não vou eu não preciso jogar ele para lá ele vai ficar aqui do lado avesso então ele vai ficar ele vai ficar aqui mesmo ó de qualquer forma vou trabalhar da mesma maneira ó eu venho tá ó e sempre vai ser da mesma forma ele vai ficar ali ó ó aí aqui e vamos supor que a receita pede que eu faça dois pontinhos com o fio bege fazer a mesma coisa no meio ó tiro aqui e jogo esse para cá porque aqui é o meu lado avesso pego o bege e ó e vai ficar para cá e vou trabalhar ó ele vai ficar ali no meio ó um dois e eu jogo ele mais para lá do que para cá no final vai dar a mesma né ele vai ficar vai ficar os dois e os dois vão ficar parecidos mas eu sempre tô jogando ele se eu tiver do lado avesso sempre joga ele mais para cá para não correr o risco dele ficar solto do outro lado que aqui eu tô vendo tô puxando tá mas no final dá na mesma e o trabalho vai ficar igual aí agora eu volto para o roxo então eu venho ó e tiro e joga ele para cá e pega o roxo ó é assim que eu faço e aí dou uma puxadinha sempre para ele firmar e vou trabalhando no roxo tá ó então é assim que eu faço a troca de cor então esse aqui é o meu lado avesso aí eu venho para fazer o lado direito né supor porque aqui seja o lado direito lembra que eu elegei esse aqui como lado direito vamos supor que eu tivesse um desenho aqui que essa parte aqui vai ficar do lado direito eu venho trabalhando 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 aí agora eu vou ter que mudar de corpo bege opa esqueci de trazer o bege não pode esquecer o fio tem que vir junto tá vendo isso aí às vezes acontece a gente esquece tem que desmanchar bom então vem o fio que se você esquecer ele fica solto lá né ó trabalho 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 e a receita pede que eu mude de cor venho ó esse é meu lado direito eu não vou jogar ele para cá deixa ele lá atrás mesmo e só muda ó eu não preciso porque tem que ficar sempre jogado fazendo mais para o lado do avesso lá eu vou trabalhando em bege ó bege bege vou trocar de novo venho não preciso jogar ele para frente porque esse aqui é o meu lado direito eu só mudo tá então para não correr o risco lá atrás você também pode fazer a mesma coisa aqui só que você tem que ficar olhando para ver se ele você não vai ficar solto aqui na frente então ó pronto e se tiver muita experiência você pode só trabalhar assim fazendo dessa maneira mesmo um avesso ou no direito ó e aí gente levando o fio junto trabalho ficam limpo dos dois lados bom então essa aqui foi a troca de cores espero que vocês tenham gostado e até o próximo mini curso um beijo no coração